Neste sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a santa e rede. Aquele Deus a nós oferecendo, deixai agir a Vossa misericórdia, para que consignamos os frutos do sacramento, em que celebramos a paixão do Vosso Filho, que vive e reina para sempre. O Senhor esteja convosco, em os caras de Vosso, para as mãos amados, o nosso coração é Deus, é o nosso dever, é a nossa salvação, na verdade, é justo e necessário, é nosso dever de salvação, dar-nos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, o Cristo Seu Nosso, já se aproximam os dias de Sua paixão salvadora, de Sua gloriosa ressurreição, dias em que celebramos, com o verbo, a vitória do antigo inimigo, e entramos no externo da nossa redenção. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos, se alegra eternamente na Vossa presença, em um milho de adoração, nós nos associamos aos Seus louvores, cantando a uma só voz. O Senhor esteja convosco, em um milho de adoração, a Nationalist FM, começar a escolher um at prayedar para face da condcação, Nadiaradona dos Anjos e os pelles dejavação, Novas presença, você não vive níveis de adoração, O Senhor esteja convosco, em um milho de adoração, Não, 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 não passarão. Não, 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 não passarão. No What part of Jesus Cristo responde de Maria, Amém. 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 Deus amém. Amém. o pecado, diga-nos a Deus e guarda-nos nossas ofensas, assim como nós perdiamos aqueles que temos em ti, não nos mexer a descarga a limitação a mais verdade de todos os mares oh Pai, e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia seja-nos sempre livros do pecado e protegido de todos os perigos quando emendo a esperança guardamos a vinda do Cristo salvo a todos Senhor Jesus Cristo disser-se aos nossos apóstolos que nos deixe de paz e nos contou a paz talvez os nossos pecados a paz da perna e a nossa divisa, traga-se dentro de vossa misericórdia a paz e a verdade os nossos presenso, Pai e o Espírito Santo amém para os senhores estejam sempre compostos o abraço da paz nós deixamos para opinar um sinal concreto de incômodo até nós iremos realizar com os outros como pede a celebração de hoje com Deus o adiv-se o